Música Estamos aqui na noite de lançamento do projeto de agroecologia no circuito das frutas que tem por objetivo fortalecer essa modalidade de produção agroecologia de base familiar com produção orgânica, livre do uso de agrotóxico em toda a região de Campinas e particularmente em Valinhos nós estamos também batalhando, lutando aqui para que haja a regulamentação da área de proteção ambiental da Serra dos Focais e defendendo um polo de ecoturismo aqui na região Música Eu sou responsável pela visita e o trabalho de campo vou rodar as propriedades para conhecer as potencialidades inerentes de cada produtor e identificando isso a gente vai alavancar toda essa produção para fazer com que eles criem formas de sustentação no campo para a gente ficar, para a gente desenvolver as potencialidades do campo Faremos isso na região da Serra dos Focais do circuito das frutas que abrange Vinhedo, Valinhos, Itatiba, Louveira toda essa região Eu quero deixar um recado para os produtores da nossa região a importância da conversão para o sistema orgânico a gente não se expõe aos agrotóxicos e eu notei que no sítio a vida, a fauna, a flora tem sido bem melhor Música O Sindicato dos Químicos apoia o projeto de lei da agroecologia no circuito das frutas e em Valinhos Parece uma contradição, mas não é O Sindicato dos Químicos também quer um mundo sustentável um mundo que seja renovável e que dure para todas as outras gerações Então se a gente puder substituir os insumos que hoje são tóxicos por insumos saudáveis que não matam a vida e não destroem a natureza esse é o nosso sonho Isso não é tirar emprego é renovar o emprego Nós apoiamos também uma iniciativa de construir em Valinhos e região um polo de ecoturismo Essa é a forma de gerar renda para os agricultores para quem tem fazenda, para quem tem sítio E combater a especulação imobiliária é garantir a vida, garantir a economia mantendo a sua identidade explorando o seu recurso natural O que é da sua vocação? O turismo rural O turismo ecológico Por isso nós estamos aqui somando nessa luta O turismo rural O turismo rural Obrigado.